E eu que nunca fui exemplo de calma, agora eu tô bem melhor Se for, fica na minha memória, e assim eu sigo só E a gente se vê por aí, quem sabe Que a gente se vê por aí, quem sabe Bem-vindas ciclistas, tá muito lindo de ver É pra vocês, em especial as mulheres, pelo Dia Internacional da Mulher Meu saudoso pai já dizia, meu filho, as mulheres vão tomar conta do mundo Eu tenho certeza disso, baseado nesse evento que vocês proporcionam hoje Um abraço forte, vamos juntos É fácil não, mas a gente tenta Muito bacana, ponto de apoio, tem frutas, tem água, azeitona Maravilhoso, divertido Aí, André, 927 habitantes Vocês vão estar fazendo hoje um trajeto histórico Por onde passou o bandeirante Esse mesmo bandeirante Que nessas águas botou na bateia algo Viu nos adornos das mulheres o ouro Então isso aqui é mais do que um pedal É mais do que história É mais do que história Amém.